Música Olha os inimigos da lei não dão trégua Na tarde da última segunda-feira, tarde de ontem Lá no bairro Calafate, os assaltantes invadiram a empresa de material de construção Eles amarraram vigia e roubaram vários equipamentos Não tá brincadeira, banalizou né? Olha os caras, os caras, vamos assaltar ali Assaltar onde? Vamos até o canto assaltar cara Vamos lá, vamos roubar um carro ali Vamos lá, vamos roubar, banalizou A coisa ficou banalizada, então põe no ar, põe no ar aqui Ô Senil Dormelo, conta a história Olha Edvaldo Souza, nem mesmo as empresas de construção estão escapando de serem alvo dos bandidos Pra você ter uma ideia, no último sábado, por volta das seis e meia da noite Um vigilante que presta serviço numa empresa de construção no bairro Laelio Alcântara, no Calafate Ele foi rendido por quatro assaltantes armados Eu vou conversar agora com o vigilante que não será identificado pela nossa equipe de reportagem Fala pra gente como é que foram os momentos de terror que vocês passaram Eram das seis e meia da noite até uma hora da manhã de sábado pra domingo Eles chegaram na porta e disseram que perdeu, perdeu Todo mundo parou pra trás lá e todo mundo deitou no chão e ninguém olha pra nós Amarraram no agente e perguntaram pela chave das máquinas Porque eles disseram que queria só as máquinas por causa que era do governo E o governo já tinha roubado muito deles E queria só as máquinas e levar algumas coisas E eu falei pra eles que a chave não ficava lá Que o governo que levava, levava a chave e a chave não ficava lá Eles falaram que ia procurar a chave, se achasse a chave ia meteria uma bala em nós Ia matar todo mundo que estava lá Chegando com o pente da arma, tirando bala, mostrando a bala pra gente Me mostraram uma bala Eu tenho quase certeza que um estava armado com 38 Porque eu não cheguei a ver se era um 38 mesmo ou não Só ficou deitado no chão Aí eles me mostraram uma bala, eu tenho certeza Porque eu conheci uma bala, uma bala de 38 De bala explosiva que me mostraram ainda E aí muito tempo depois eles procuraram e ficavam cutucando assim Cutucando a arma na cabeça da gente Brincando com as balas E perguntando que hora que o patrão chegava Se era ele que tinha a chave ou não E todo esse tempo No final eles fugiram levando os equipamentos em que? No final, muito tempo depois nós escutamos o carro chegar Todo tempo ele pedindo o carro Muito tempo depois eles Nós escutamos o carro chegar E eu escutei eles arrastar umas coisas Embarcar e depois foram embora Ainda ficaram lá um bocado de tempo ainda Aí depois nós percebemos que a gente ia embora nas bicicletas Que a bicicleta faz barulho De dedo o galpão pra fora Dá de escutar quando faz barulho E aí nós escutamos E nós já fiquemos muito tempo ainda Prestando atenção pra ver se Pra ver se eles já tinham ido embora realmente E depois nós percebemos que eles foram embora realmente Nós começamos a se escorar um no outro e se desamarrar Aí nós, se os portões estavam abertos, cadeados Aí nós com medo que as coisas estavam tudo arrumadas Ainda nas portas Aí nós fiquemos com medo deles voltarem ainda Pensando que nós estávamos amarrados ainda Aí nós metimos o ferro nas portas E enverguemos pra travar as portas E ficamos todo mundo dentro do galpão Até perceber mais um pouco E depois nós ligamos pra polícia Aqui da Divisão de Investigações Criminais Senil do Melo Para o Gazeta Ler Olha, 12 e 15, 12 e 15 Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi é o seguinte Os ladrões queriam levar as máquinas As máquinas Hein? Você sabe quanto custa uma máquina? Essas máquinas Não é que tem aquele Aquele bicho lá que cava buraco Hã? 250 mil 280 mil 300 mil É quanto custa uma máquina dessa? Hein? Os ladrões já descobriram Que essas máquinas Que essas máquinas são caríssimas Olha só São caríssimas Fala aí Máquina caríssima O que tem de máquina parada, né? Claro O setor da construção civil Desaqueceu Desaqueceu Não tem mais de estrada Para fazer Não tem mais nada Desaqueceu As máquinas Estão tudo parada Os ladrões já sacaram Já sacaram Olha as máquinas Tem máquina A máquina dessa São caras E já queriam levar as máquinas Da empresa Foi a reclamação Que fizeram na delegacia De polícia É de lascar 12h16